Olá, Fabrício Venancio aqui. Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo falando sobre a importância da alegria quando você quer usar, vamos dizer assim, a lei da atração. Que sem alegria não funciona. Porque o princípio da lei da atração é sempre que você vai ter mais daquilo que você está sentindo. Então, é preciso você já ter alegria antes de ter aquilo que você quer e sentir alegria por aquilo. E eu coloquei lá uma meta de likes para aquele vídeo de dois mil likes para quando chegasse em dois mil likes eu iria criar uma reprogramação para inserir esse sentimento de alegria. Porque absolutamente qualquer tipo de pensamento ou sentimento pode ser inserido em você. Se você tem sentimentos negativos, eles não vieram do nada. Eles foram inseridos em você, mas muito provavelmente de uma forma que você nem sabe como. Então, eu resolvi criar essa reprogramação gratuita aqui para você. Inclusive, você vai poder fazer o download aqui embaixo, no primeiro link aqui com o objetivo de realmente trazer esse sentimento, facilitar esse sentimento de alegria. Porque, especialmente quando... A maioria das vezes, quando a gente busca o autoconhecimento, a gente não está alegre, não está bem. Então, muitas vezes não é tão simples assim ter esse tipo de sentimento. E essa reprogramação, ela vai te trazer esse sentimento. Você vai perceber, você vai começar a ouvir. Aí você vai perceber que são afirmações, afirmações, todas ali um pouco embaralhadas para o seu consciente não impedir. Porque essa é uma das grandes dificuldades quando você fala de reprogramação mental, de inserir um pensamento ou sentimento. É a mente consciente impedir aquilo. Por exemplo, vai trazer alegria. Por exemplo, a mente consciente vai falar, não, mas por que você está querendo colocar alegria aqui? Se está ruim isso, aquilo, aquilo outro. Então, o objetivo dessa mensagem ser subliminar é exatamente isso. Ir direto para o seu subconsciente. E se você não entende muito bem a questão das mensagens subliminares, tem um link aqui embaixo também, onde eu explico detalhadamente como elas funcionam e por que funcionam muito bem. Tá certo? Então, fica aí com a reprogramação. Você pode tanto ouvir aqui no YouTube, mas se você quiser ter ela no seu celular para você usar quando você quiser, basta você fazer o download clicando no primeiro link aqui da descrição. Tá certo? É isso. Aproveite e é a reprogramação. Aproveite e é a reprogramação. A cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida. Você é alegre como você faz feliz e alegre por sua vida. Agora, sorrir é um hábito para você. A cada dia você está sempre no seu mais feliz e alegre por sua vida. Agora, você está sempre de bem com a vida e vê sempre o lado bom de cada situação. Como você conseguiu se transformar em uma pessoa tão alegre e tão rapidamente. que nada, você se torna mais feliz e alegre por sua vida. Você se torna mais feliz e alegre por sua vida. A cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida. Como você consegue ver sempre o lado positivo e um hábito para a situação. Você está sempre sorridente. Você está sempre de bem com a vida e você está sempre o lado bom de cada situação. Por que? Você decide agora que nada nem ninguém irá tirar sua alegria. Por que? Você é alegre porque você se torna mais feliz e alegre por sua vida. Você é feliz. Por que você está sentindo imensa felicidade e alegre por sua vida. Por que você está sentindo imensa felicidade e alegre por sua vida. Como você conseguiu se transformar em uma pessoa tão alegre tão rapidamente. Você está sempre de bem com a vida e vê sempre o lado bom de cada situação. Por que você é uma pessoa extremamente grata por sua vida. Você decide agora que nada nem ninguém irá tirar sua alegria. Por que você está sempre tão sorridente. Por que você se permite ser feliz. Como você consegue estar sempre de bem com a vida e por sua vida. Como? A cada dia você se torna mais feliz e alegre de cada situação. Como? Você é alegre como um golfinho. Por que você está sentindo imensa gratidão, sorrir é um hábito para você? Por que você está sempre em cada dia? Por que você tem essa facilidade em perdoar? Por que você está sempre em cada situação? Por que você está sentindo imensa felicidade agora? Por que você está sentindo imensa felicidade agora? Por que você está sentindo imensa paz agora? A cada dia você se torna mais feliz e alegre. Como você conseguiu se transformar em uma pessoa tão alegre, tão rapidamente? Como? Por que você é uma pessoa extremamente grata por sua vida? Por que? Por que você está sempre de bem com a vida e vê sempre que você está sempre tão sorridente? Por que? Você decide agora que nada nem ninguém está sempre de bem com a alegria e feliz com a sua vida. Por que você está sentindo imensa gratidão e alegre por sua vida? Por que você está sentindo imensa gratidão e alegre por sua vida? Por que você está sempre de bem com a vida e vê sempre que você está sempre de bem com a vida e vê sempre o lado bom de cada situação? Por que você está sentindo imensa felicidade? Por que você está se tornando com a vida e feliz 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 com a vida? você é alegre como um golfinho, porque você está sempre tão sorridente, como você consegue estar sempre de bem com a vida, como você consegue ver sempre o lado bom de cada situação, como você consegue ver sempre o lado positivo de cada situação, como você se torna mais feliz, você se permite, porque você está sentindo imensa gratidão, porque você é mais feliz e alegre, porque você tem tanta facilidade, a cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida, porque você está sentindo imensa alegria agora, porque agora sorrir é um hábito para você, porque você está sentindo imensa felicidade agora, porque você está sempre de bem com a vida, e ver sempre o lado bom de cada situação, porque você está sentindo imensa paz agora, porque você decide agora que nada, nem ninguém, como você conseguirá se transformar em uma pessoa tão alegre, tão rapidamente, porque você se permite ser feliz, você merece, porque você é uma pessoa extremamente grata por sua vida, porque a cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida, porque você é alegre, como você consegue estar sempre de bem com a vida, agora, como sorrir é um hábito para você, você está sempre de bem com a vida, você está sempre de bem com a vida, e vê sempre o lado bom de cada situação, porque você está sempre de bem com a vida, porque você quer ser feliz e alegre por sua vida, porque você está sempre de bem com a vida, porque você merece ser feliz, você é feliz, porque você está sentindo imensa alegria, a cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida, Porque você está sentindo imensa felicidade, você é alegre como um golfinho. Porque agora você está sentindo um março para você e agora você está sempre sorrindo. Porque você está sempre de bem com a vida agora e vê-se se transformar em uma pessoa tão alegre tão rapidamente. Como? Você decide agora que nada nem alegre irá tirar sua alegria e felicidade por sua vida. Porque você se permite ser feliz. Porque você está sempre tão sorridente. É, porque? Como você consegue estar sempre de bem com a vida? Como? Cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida. Como você consegue ver sempre o lado positivo de cada situação? Como? Agora sorrir é um hábito para você. Você está sempre sorrindo. Porque você está sentindo imensa gratidão. Você está sempre de bem com a vida e vê sempre o lado bom de cada situação. Porque você tem tanta facilidade em perdoar e alegre por sua vida. Nem ninguém irá tirar sua alegria e felicidade. Por que? Por que você está sentindo imensa alegria agora? Por que você se permite ser feliz? Por que você merece ser feliz? Por que você está sentindo imensa felicidade agora? Por que? A cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida agora? Por que você é alegre como um golfinho? Como você conseguiu se transformar em uma pessoa tão alegre e tão rapidamente? Você está sempre de bem na vida, porque você é uma pessoa extremamente grata de cada vez você se torna mais feliz e alegre, porque você está sempre tão sorridente, porque é felicidade e alegre por sua vida, como você consegue estar sempre de bem com a vida, você merece ser feliz e alegre por sua vida, como você consegue ver sempre o lado positivo de cada situação e a vida você se torna mais feliz e alegre por sua vida, porque você está sentindo você alegre como gratidão agora, porque agora sorrir é um hábito para você, porque você tem tanta facilidade em perdoar, porque você está sempre de bem com a vida e vê sempre o lado bom de casa, porque você está sentindo imensa alegria agora, você decide agora que nada nem ninguém, porque você está sentindo imensa felicidade agora, porque você se permite ser feliz, porque você está sentindo imensa passe agora, porque a cada dia você se torna mais feliz e a cada dia você se torna mais feliz e a cada dia tão alegre por sua vida e tão rapidamente, como você é alegre como um golfinho, porque você é uma pessoa extremamente grata, agora sorrir é um hábito para você, porque você está sempre sorridente, porque você está sempre tão sorridente e vê sempre o lado do bom de cada situação, como você consegue estar sempre de bem com a vida, que nada nem ninguém irá tirar sua alegria e felicidade, como você consegue ver sempre o lado positivo de cada situação, como merece ser feliz, você é, porque você está sentindo imensa gratidão, a cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida, porque você tem tanta facilidade em perdoar, ser alegre como um golfinho, a cada dia você se torna mais feliz e alegre, porque você está sentindo imensa alegria agora, a cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida, porque você está sentindo imensa felicidade agora, porque você se torna mais feliz e alegre por sua vida, porque você se torna mais feliz e alegre por sua vida, como você conseguiu se transformar em uma pessoa tão alegre, tão rapidamente, como? Por que você se torna mais feliz e alegre por sua vida, porque você está sempre tão sorridente, porque agora sorrir é um hábito para você, como você consegue estar sempre de bem com a vida, como você está sempre de bem com a vida, e ver sempre de bem com a vida, como você consegue ver sempre o lado positivo de cada situação, você decide agora, porque nada nem ninguém irá tirar sua alegria, porque você está sentindo imensa gratidão, você se permite ser feliz, porque você merece ser feliz, porque você tem tanta facilidade em perdoar, porque a cada dia você se torna mais feliz, e alegre por sua vida, porque você está sentindo imensa felicidade em perdoar, porque você está sentindo imensa felicidade em perdoar, porque você está sempre de bem com a vida, e ver sempre o lado bom de cada situação, como você conseguiu se transformar em perdoar, como você conseguiu se transformar em uma pessoa tão alegre, tão rapidamente, como? por cada dia você se transformar em perdoa, porque você tem tanta facilidade em perdoar, às vezes, você é um215, stylém5, e dia 54, Cho, todas caso, você tem muita facilidade em perdoar, sel methyl3, porque você está sempre de bem com a vida, por sua vida é feliz, por��2, você é feliz, por jestem amanhã feliz, e alegre por sua vida, por sempre o tempo, por sempre você está sentindo imensa TOMOR de cada dia, porque você está sempre tão sorimal, vocalário, você se torna mais feliz e alegre, por sua vida, Como você consegue estar sempre de bem com a vida e ver sempre o lado positivo de cada situação? Como você está sempre de bem com a vida e vê sempre o lado positivo de cada situação? Você está sentindo imensa gratidão a cada dia. Você decide agora que nada nem ninguém irá tirar sua alegria e ver sempre o lado positivo de cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida e alegre por sua vida. Por que você está sentindo imensa paz agora? Agora, por sorrir é um hábito para você. Como você conseguiu se transformar em uma pessoa tão alegre e ver sempre o lado positivo de cada situação? Por que você é uma pessoa extremamente grata por sua vida e irá tirar sua alegria e felicidade? Por que você está sempre tão sorridente? Você merece ser feliz e se torna mais feliz e alegre por sua vida. Como você consegue estar sempre de bem com a vida? Como? A cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Como você consegue ver sempre o lado positivo de cada situação? Você é alegre como um dofim. Por que você está sempre mais feliz e alegre por sua vida? Por que você está sempre de bem com a vida e ver sempre o lado positivo de cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você está sempre de bem com a vida? Por que você está sempre de bem com a vida e ver sempre o lado positivo de cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você está sempre mais feliz e alegre por sua vida? Por que você está sempre de bem com a vida e ver sempre o lado positivo de cada situação? Por que você está sempre de bem com a vida e alegre por sua vida? Por que você está sempre de bem com a vida e alegre por sua vida? Por que você está sempre de bem com a vida e alegre por sua vida? Por que você está sempre de bem com a vida e ver sempre o lado positivo de cada situação? Por que você está sempre de bem com a vida e ver sempre o lado positivo de cada situação? Por que você está sempre de bem com a vida e ver sempre o lado positivo de cada situação? Porque você está sentindo imensa paz agora, você merece ser feliz, você é feliz, como você conseguiu se transformar em uma pessoa tão alegre, então você se torna mais feliz e alegre por sua vida, porque você é uma pessoa extremamente grata por sua vida, porque você está sempre, então, sorridente, porque você está sempre de bem com a vida, como você consegue estar sempre de bem com a vida, como você decide agora, como você consegue ver sempre o lado positivo de cada situação, como você se permite ser feliz, você merece ser feliz, porque você está sentindo imensa gratidão agora, porque A cada dia, você se torna mais feliz e alegre por sua vida, porque você é alegre como um golfinho, porque você está sentindo imensa alegria, agora, sorrir é um hábito para você, você está sempre mais feliz, porque você está sentindo imensa felicidade agora, você está sempre de bem com a vida, e vê sempre o lado bom de cada situação, porque você está sentindo imensa paz, você decide agora, que nada nem ninguém irá tirar sua alegria, como você conseguiu se transformar em uma pessoa tão alegre, tão rapidamente, você merece ser feliz, você é feliz, porque você, porque você é, porque você é feliz, porque você está inseguro, porque você é alegre, tão sorridente, você é alegre como um golfinho, Como você consegue estar sempre de bem com você? Você está sempre sorridente. Como você consegue ver sempre sendo positivo de cada situação? Como? Você decide agora por que você está sentindo alegria, gratidão e felicidade agora. E por que você se permite ser feliz? Por que você tem tanta facilidade de perdoar? Você é feliz. Porque você se torna mais feliz e alegre por sua vida. Por que você está sentindo imensa felicidade agora? Por que agora sorrir é um hábito para você? Por que você está sentindo imensa paz agora? Por que você está sempre de bem com a vida e vê sempre o lado bom de cada situação? Como você conseguiu se transformar em uma pessoa tão alegre e tão abenamente? Como? Nada nem ninguém irá tirar sua alegria e felicidade. Por que você é uma pessoa extremamente grata por sua vida? Por que você merece ser feliz? Por que você está sempre tão sorridente? Por que? A cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida. Como? Você é alegre por sua vida. Como você consegue ver sempre o lado positivo de cada situação? Por que você está sempre de bem com a vida e vê sempre o lado bom de cada situação? Por que você se torna mais feliz e alegre? Por que você tem tanta facilidade nem ninguém irá tirar sua alegria e felicidade? Por que você se torna mais feliz e alegre? Por que você se torna mais feliz por sua vida? Por que você está sempre de bem com a vida e vê sempre o lado bom de cada situação? Agora, como você conseguiu se transformar em uma pessoa tão alegre e tão abenamente? Como? Você está sempre de bem com a vida e vê sempre o lado bom de cada situação? Por que você é uma pessoa extremamente grata por sua vida? Por que você decide agora que nada nem ninguém irá tirar sua alegria e vê sempre o lado bom de cada situação? Se torna mais feliz por sua vida. A cada dia você se torna mais feliz. Você é alegre como um golfe. Por que você está sentindo imensa gratidão? A cada dia você se torna mais feliz porque você está sempre de bem com a vida. Por que você tem tanta facilidade? Você está sempre de bem com a vida e vê sempre o lado bom de cada situação? Te amo. Por que você está sentindo imensa alegria que nada nem ninguém irá tirar sua alegria e felicidade. Por que você está sentindo imensa felicidade agora? Por que você merece ser feliz? Por que você está sentindo imensa paz agora? Por que a cada dia você se torna mais feliz e alegre? Como você conseguiu se transformar em uma pessoa tão alegre, tão alegre como um gol? Por que você é uma pessoa extremamente grata por sua vida? Por que você está sempre de bem com a vida? Por que você está sempre tão sorridente? Por que a cada dia você se torna mais feliz? Como você consegue estar sempre de bem com a vida? Como a cada dia você se torna mais feliz? Como você consegue ver sempre o lado positivo de cada situação? você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você está sentindo imensa? Por que você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? por que você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você se torna mais feliz e alegre conseguiu se transformar em uma pessoa tão alegre, tão rapidamente. Como? A cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida. Por que você é alegre como um golfinho? Por que você está sempre tão sorridente? Por que você está sempre sorridente? Como você consegue estar sempre de bem com a vida e ver sempre o lado bom de cada situação? Como você consegue ver sempre o lado positivo que nada de cada situação irá tirar sua alegria de felicidade? Por que você está sentindo imensa gratidão merece ser feliz? Por que você é feliz? Por que você tem tanta facilidade e perdura? A cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida. Por que você está sentindo alegre como um golfinho? Por que você está sempre de bem com a vida? Por que você está sentindo imensa paz agora? Por que você está sempre de bem com a vida? Por que você está sentindo imensa paz agora? Por que vocês a cada dia você tenseling? Por que você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você é feliz? Por que você está sentindo alegre por seu시고? Para a cada dia você está sempre de bem com a vida? Por que você é uma pessoa extremamente grata por sua vida? Por que logr hinges? Por que você está sentindo imensa paz e alegre por sua vida? Por que? Como você consegue estar sempre de bem com a vida? Como agora sorrir é um hábito para você? Como você consegue ver sempre o lado positivo de cada situação? Como vê sempre o lado bom de cada situação? Por que você está sentindo em mim se você decide agora que nada nem ninguém irá tirar sua alegria e felicidade? Por que você tem tanta facilidade em mim de ser feliz? Por que você merece ser feliz? Você é feliz. Por que você está sentindo imensa alegria agora? A cada dia você se torna mais feliz e alegre. Por que você está sentindo imensa felicidade agora? Você é alegre como um golfinho e torna mais feliz. Por que você está sentindo imensa paz agora? Por que você está sempre se torna mais feliz e alegre? Como você conseguiu se transformar em uma pessoa tão alegre e tão rapidamente? Como? Você decide agora por que você é uma pessoa extremamente ingrata por sua vida. Por que você se permite ser feliz? Por que você está sempre tão sorridente? Por que é feliz? Por que você está sempre de bem com a vida? Como você consegue estar sempre de bem com a vida? A cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida. Como você consegue ver sempre o lado positivo de cada situação? Por que você se torna mais feliz e alegre por sua felicidade? Por que você está sentindo imensa gratidão? Por que você está sempre de bem com a vida? E vê sempre o lado bom de cada situação? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que você decide agora que nada nem ninguém irá tirar sua alegria? Por que você está sentindo imensa alegria? Você se permite ser feliz e alegre por sua vida. Por que você está sentindo imensa felicidade agora? Por que você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você é alegre como um golfe? Como você conseguiu se transformar em uma pessoa tão alegre e tão rapidamente? Como você está sempre de bem com a vida? Por que você está sempre de bem com a vida? Como você merece ser feliz? Você é como você consegue ver sempre o lado positivo de cada situação. A cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida. Por que você está sentindo imensa gratidão? Por que você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que você está sempre de bem com a vida e vê sempre o lado bom de sua situação? Cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida. Por que você decide agora que nada nem ninguém irá tirar sua alegria e felicidade agora? Por que você se permite ser feliz? Por que você está sentindo imensa paz agora? Você é porque você se torna mais feliz e alegre por sua vida. Por que você está sempre de bem com a vida e vê sempre o lado bom de cada situação? Como você consegue estar sempre de bem com a vida? Você decide agora que nada nem ninguém irá tirar sua alegria e felicidade. Como você consegue ver sempre o lado positivo de cada situação? Por que você se torna mais feliz e alegre por sua vida? Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que você está sempre de bem com a vida e vê sempre o lado bom de cada situação? Por que você deve estar sempre de bem com a vida e vê sempre o lado bom de cada dia e vê sempre o lado bom de cada dia. Por que você é uma pessoa extremamente grata por sua vida? Por que você está sempre tão sorridente? Por que você está sempre de bem com a vida? Como você consegue ver sempre o lado positivo? Você decide agora que nada nem ninguém irá tirar sua alegria. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Você se permite ser feliz. Você merece ser feliz. Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? A cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida e alegria agora. Por que? Você é alegre como um golfinho. Por que você está sentindo imensa felicidade agora? Sorrir é um hábito para você. Por que? Você está sempre sorridente. Por que você está sentindo imensa e paz agora? E vê sempre o lado bom de cada situação. Como você conseguiu se transformar em uma pessoa tão alegre e alegre e alegre. Você está sempre de bem com a pessoa tão feliz e alegre por sua vida. Como você consegue sorrir e se transformar em uma pessoa tão feliz e alegre por sua vida. Você está sempre de bem com a pessoa tão feliz e alegre por sua vida. Você está sempre de bem com a vida e vê sempre o lado bom de cada situação. Você está sempre de bem com a pessoa tão feliz e alegre por sua vida. Você está sempre de bem com a pessoa tão feliz e alegre por sua vida. A cada dia você se transformar em uma pessoa tão feliz e alegre por sua vida. Você está sempre de bem com a pessoa tão feliz e alegre por sua vida. Agora, sorrir é um hábito para você. Você está sempre de bem com a pessoa tão feliz e alegre por sua vida. Você está sempre de bem com a pessoa tão feliz e alegre por sua vida. Você está sempre de bem com a pessoa tão feliz e alegre por sua vida. E vê sempre o lado bom de cada situação. Você decide agora que nada nem ninguém irá tirar sua alegria e felicidade. você se permite ser feliz você merece ser feliz você é 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 feliz Tão sorridente. Por quê? Você é alegre. Como você consegue estar sempre de bem com a vida? Agora, sorrir é um hábito para você. Você está sempre mais feliz e alegre. Como você consegue ver sempre o lado positivo de cada situação? E ver sempre o lado bom de cada situação? E alegre. Por que você está sempre mais feliz e alegre? Por que você está sempre mais feliz e alegre? Você decide agora que nada, nem ninguém irá tirar sua alegria, e felicidade. Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Você merece ser feliz. Você é feliz. Por que você está sentindo imensa alegria? A cada dia você se torna mais feliz e alegre. Por que você está sentindo imensa felicidade? Você é alegre como um golfeira. e quer estar sempre de bem com a vida? A cada dia você está sorrindo imensa para você. E a cada dia você está sentindo imensa paz. Por que você está sentindo imensa paz? Você estar sempre mais feliz e sem muito全然後 relación. Você está sempre de bem com a vida agora? E vê sempre de uma pessoa tão alegre. E independente cada situação? Deus chama uma pessoa tão alegre. Por que você está sempre tão sorridente? É, por quê? Como você consegue estar sempre de bem com a vida? Como você está sempre mais feliz e alegre por sua vida? Como você consegue ver sempre o lado positivo de cada situação? Como? Agora, sorrir é um hábito para você. Você está sempre sorridente. Por que você está sentindo imensa gratidão? Você está sempre de bem com a vida e vê sempre o lado bom de cada situação. Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Você decide agora que nada nem ninguém irá tirar sua alegria de cada dia. Por que você está sentindo imensa alegria agora? Por que você merece ser feliz? Por que você está sentindo imensa felicidade agora? Por que a cada dia você se torna mais feliz e alegre em essa paz agora? Por que você é alegre como golfinho? Como você conseguiu se transformar em uma pessoa tão alegre e tão rapidamente? Você está sempre com você. Você está sempre de bem na vida e vê sempre uma boa de cada vez. Você se torna mais feliz e alegre. Você decide agora que nada nem ninguém soube retirar sua alegria e felicidade. Como você consegue estar sempre de bem com a vida? Você merece ser feliz e alegre se você estiver feliz. Como você consegue ver sempre o lado positivo? A cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida. Por que você está sentindo ser alegre como gratidão agora? Por que? Agora sorrir é um hábito para você. Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Você está sempre de bem com a vida e vê sempre o lado bom de cada vez. Por que você está sentindo imensa alegria agora? Você decide agora que nada nem ninguém irá tirar sua alegria e felicidade agora? Por que você se permite ser feliz? Por que você está sentindo imensa paz agora? Por que? Por que? A cada dia você se torna mais feliz e a cada dia você se transformar em uma pessoa tão alegre e tão rapidamente? Por que você é alegre como um golfinho? Por que você é uma pessoa extremamente grata? Por que você é um hábito para você? Por que você está sempre sorridente? Por que você está sempre tão sorridente e vê sempre o lado bom de cada situação? Como você consegue estar sempre de bem com a vida e com nada nem ninguém irá tirar sua alegria e felicidade? Como você consegue ver sempre o lado positivo de cada situação? Por que você merece ser feliz? Por que você é feliz? Por que você está sentindo imensa gratidão? A cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida. Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que você é alegre como um golfinho? Por que você está sempre de bem com a vida e você está sentindo imensa felicidade agora? Por que você está sempre de bem com a vida e você está sentindo imensa bom de cada situação? Como você conseguiu se transformar em uma pessoa tão alegre tão rapidamente? Como? Por que você é uma pessoa extremamente grata e alegre por sua vida? Por que você é alegre porque você está sempre tão sorridente? Por que agora sorrir é um hábito para você? Como você consegue estar sempre de bem com a vida e ver sempre o lado bom de cada situação? Você decide agora que nada nem ninguém irá tirar sua alegria e felicidade. Por que você está sentindo imensa gratidão? Você se permite ser feliz. Por que você merece ser feliz? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que a cada dia você se torna mais feliz e alegre? Por que você está sentindo imensa alegria agora? Você é alegre como um golfeu. Por que você está sentindo imensa felicidade agora? Você está sempre sorridente. Por que você está sentindo imensa paz e vê sempre o lado bom de cada situação? Por que você está sentindo imensa paz e vê sempre o lado bom de cada situação? Como você conseguiu se transformar em uma pessoa tão alegre e irá tirar sua alegria e felicidade? Por que você está sentindo imensa? Por que você é feliz e alegre por sua vida? Por que você é feliz? Por que você está sempre tão sorridente e alegre por sua vida? Por que você está sempre tão feliz e alegre por sua vida? Por que você consegue estar sempre de bem com a vida? Por que você está sempre de bem com a vida e vê sempre o lado bom de cada você está sentindo imensa gratidão a cada dia? Por que você decide agora que nada nem ninguém irá tirar sua alegria e fechar em perdoar? Porque você se torna mais feliz e alegre por sua vida, você se torna mais feliz e alegre por sua vida. Por que você é alegre? Por que você está sentindo imensa paz agora? Agora, por sorrir, é um hábito para você. Você está sempre... Como você conseguiu se transformar em uma pessoa tão alegre e tão rapidamente? Como? De cada situação. A cada dia, você se torna mais feliz. Por que você é uma pessoa extremamente grata? Nada, nem ninguém, irá tirar sua alegria e felicidade. Por que você está sempre tão ressurridente? Por que merece ser feliz? Você é... Como você consegue estar sempre de bem com a vida? Como? A cada dia, você se torna mais feliz e alegre. Você consegue ver sempre o lado positivo de cada situação. Você é alegre como um dofim. A cada dia, você se torna mais feliz e alegre por sua vida. Agora, por sorrir, é um hábito para você. A cada dia, você está sempre mais feliz e alegre. Por que você está sempre de bem com a vida? E por que você tem tanta facilidade em se perdoar? Por que? Por que você está sempre de bem com a vida? Por que você decide agora que nada, nem ninguém, irá tirar sua alegria e alegre agora? Por que? Por que você se permite ser feliz? Por que você está sentindo imensa felicidade agora? Por que você está sempre de bem com a vida? Por que você está sempre de bem com a vida? Por que você está sempre de bem com a vida? Por que você está sempre de bem com a vida? Por que você está sempre de bem com a vida? Por que você está sempre de bem com a vida? Por que você está sempre de bem com a vida? Por que você está sempre de bem com a vida? Por que você está sempre de bem com a vida? Por que você está sempre de bem com a vida? Por que você está sempre de bem com a vida? Por que você é uma pessoa extremamente grata, você está sempre de bem com a vida, por que você está sempre tão sorridente, você decide agora que nada nem ninguém irá tirar sua alegria, como você consegue estar sempre de bem com a vida, como você se permite ser feliz, você merece ser feliz, como você consegue ver sempre o lado positivo de cada situação, Como? A cada dia você se torna mais feliz e alegre, você está sentindo a vença, gratidão agora, por que você é alegre como um golfinho, por que você tem tanta facilidade e um ato para você, por que você está sempre sorridente, você está sempre de bem com a vida e vem sempre o lado bom de cada situação, por que você te ama, Por que você está sentindo imensa que nada nem ninguém irá tirar sua alegria, por que felicidade, por que você está sentindo imensa paz, agora você merece ser feliz, você é feliz, como você conseguiu se transformar em uma pessoa tão alegre, você se torna mais feliz e alegre por sua vida, Por que você é alegre por ser 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 aleg O lado positivo de cada situação. Como você se permite ser feliz. Você merece. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que? A cada dia você se torna mais feliz e alegre para a sua vida. Por que? Você é alegre como um gofim. Por que você está sentindo imensa alegria agora? Agora sorrir é um hábito para você. Você está sempre sorridente. Por que você está sentindo imensa felicidade agora? E vê sempre o lado bom de cada situação. Por que você está sentindo imensa paz agora? Você decide agora que nada nem ninguém irá tirar sua alegria e felicidade. Como você conseguiu se transformar em uma pessoa tão alegre e feliz? Tão rapidamente, você merece ser feliz. Você é feliz. Por que você é uma pessoa extremamente grata por sua vida? A cada dia você se torna mais feliz e alegre por sua vida. Por que você está sempre tão feliz? Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL